A ministra do Planejamento entregou ao presidente do Congresso, Renan Calheiros, o projeto de lei orçamentária para o próximo ano. Em 2014, o governo terá em caixa R$ 2,360 bilhões. Miriam Belchior e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, detalharam o orçamento durante entrevista coletiva nesta quinta-feira. 53,1% serão destinados a investimentos em políticas públicas e 46,9% para despesas financeiras, como pagamento de pessoal e de juros da dívida pública. R$ 266 bilhões e R$ 200 milhões, ou seja, 11,7% do orçamento, estão reservados para o governo desenvolver ações em setores como saúde e educação, além de programas como o PAC e o Brasil Sem Miséria. O salário mínimo deve ser reajustado para R$ 722,90. A equipe econômica de Dilma Rousseff projeta inflação de 5% para 2014. O crescimento do PIB foi estimado em 4%, mesmo com o atual cenário que aponta para uma desvalorização do real frente ao dólar e para um aumento da inflação. Eu acho que há sinais na economia internacional de melhoria, mesmo que muito ainda gradual, da economia nos países avançados. Os Estados Unidos estão numa trajetória um pouco melhor, acredito que essa trajetória vai melhorar mais ainda em 2014, e os Estados Unidos têm um poder de fomentar a economia mundial. A China está dando uma melhorada em relação ao primeiro semestre, o segundo semestre parece que será melhor do que o primeiro semestre. E a União Europeia dá sinais de vida. Durante a coletiva, a ministra Miriam Belchior descartou que o atraso na votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, possa prejudicar a aprovação do orçamento. Ela ainda não foi aprovada e é ela que trata todas as diretrizes para o próprio orçamento. Vocês não temem que isso prejudique a tramitação do orçamento no Congresso e possa até acontecer novamente dele não ser aprovado até dezembro, como ocorreu no ano passado? Fizemos todo o orçamento baseado nas diretrizes orçamentárias que estão previstas no projeto de lei. Como já foi feito em outras vezes, então não vejo, não tenho preocupação em relação a isso. A segunda questão, em relação à aprovação não do orçamento, eu acho que a questão do ano passado foi uma questão absolutamente conjuntural, o orçamento estava prontinho para ser votado, foi uma questão aí de um aliminar que acabou atrapalhando a tramitação naquele finzinho do ano, não vejo por que isso pudesse atrapalhar. O plenário